Vivo entre duas dimensões Vivo entre duas dimensões Entre a luz e a escuridão Na minha mente há uma grande confusão Eu sou doidão, sou doidão Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão De um lado eu sou um anjo De um outro, capetinha Elas gostam dos meus beijinhos Mas na verdade eu gosto dos carinhas De um lado eu sou super-herói De um outro eu sou vilão Ao lado o anjo que me corrói A um outro é só tesão Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o altidão Vivo como eu quiser Quando canso de ser homem eu viro mulher Vivo como eu quiser Quando canso de ser homem eu viro mulher Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o alto então Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o alto então Eu sou malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o alto então Malo malocation, não quero dinheiro Jogo tudo para o alto então De um lado eu sou anjinho, de um outro capetinha Elas gostam dos meus beijinhos, mas na verdade eu gosto dos carinhas De um lado eu sou super-herói, de um outro eu sou vilão Há um lado que me corrói, um outro é só tesão Eu sou maluqueixão, não quero dinheiro, jogo tudo para o autentão Malu maluqueixão, não quero dinheiro, jogo tudo para o autentão Sou doidão, sou doidão Sou doidão, eu sou doidão Sou doidão, sou doidão Sou doidão Sou doidão, sou doidão Sou doidão, sou doidão Sou doidão, sou doidão Sou doidão, sou doidão